Olá pessoal, sejam muito bem vindos de volta aqui, miserabilidade mano, e hoje nós vamos continuar o grandiosíssimo Dead Space 1, o original não, o remake tal de 2008, seu nome é Gun, e espero que vocês gostem da jogatina porque eu não vou gostar com certeza, vamos continuar assim, gostam se você está gostando, se você gostar deixa o seu like, deixa o seu comentário e bora pro vídeo. Bom, eu não lembro nem que nós estávamos lá, nós falamos com eles, como é que é que é o caminho, parece que o jogo está... Lembrei, parece que está meio pesado para virar, mas esquisito. Open, vai open aí, vamos ver que tem uma arma lá. Será? Oh, tá lá. Tem alguma coisa andando ali mano, uma sombra. Tá vendo essa sombra aí, hein? É engraçado aqui de cruz. Que horror mano, eu vi você, eu vi, eu vi. Maravilha essa porra, eu ia pegar um negócio e o bicho foi possível. Só uma panela aí mano. Nossa, parece que está... Suave, meio suavizado, sabe? Não sei se é do jogo, não recordo como é que era. O jogo quando eu joguei pela primeira vez. Eu vou cortar uns pedaços aqui. Cara, é muito... É muito estranho o jeito de controlar mano. Esse aqui eu estava ligado, eu lembrava mais ou menos o que acontecia. Isaac, tenha cuidado. Escutar eles no corpo não parecia funcionar. Vem para as limpas, desmembre eles. Isso deveria fazer o trabalho. É sério que não tinha que lembrar? Espera aí. Tá bom. Vou botar um negócio aqui. Miozão, achei Miozão que pousar nessa estação. Estação abandonada. Isso, que isso, que isso, que isso. Que isso, que isso, que isso. Esse cara põe um baita bom áudio. Mira, ceia, atira. Parece que esta porta está funcionando, Isaac. Tente usar o módulo de espacios que você já pegou. Isso aqui. Mira, ceia. Ah, bonitão. Um sucão nas ideias. Resolve o problema. Ainda mais com esse comando estranho aqui, mano. Os mais novos. Calma aí, gente. Não estou vendo absolutamente nada. Vamos lá. Escutei só. Escutei só. Escutei, só escutei. Não sei o que aconteceu. O que aconteceu. Está fora. Onde é que tem que ir? Manual, não sei o que. Espera também. Onde é que tem que ir? Está fora, é só. Está fora. Não está. Onde é que está? vai para baixo lá esse chifre velho mas gente ah tá acho que eu lembrei o que tem que fazer aqui peraí leva ela para o outro lado, corre 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 era isso? era isso? quase isso agora vim mais um, vem cá então duas balas deixa um tapa então mexendo aqui o que? o gabo vim mais um carro martem vamos, vim mais um vim mais um não vai 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 Funciona nos bichos também? Deu barulheira, desgraça. Barulheira, mano? Estratégia, você fica assim de costa para onde não pode. Perdeu. Olha quantas balas tem, mano. E aí também quantas balas tem. Pegou aqui? Pegou. Perdeu que eu tenho que ir, mano. Liberou? Eu carrego isso aqui. Obrigado, está vindo aqui na porta, né? O que acontece com isso, mano? Olha lá. Que horror, mano. Que nojo. Ah, meu Deus. É daqui, mano. Só vai para garantir, né, cara? Porque, né? Vamos garantir que, né? A gente já está... Bom. Estão saindo pelo... Ele. Como é que eu... Como é que eu fiz esses dias para... Fazer a mira, dar um 360, sabe? Uma coisa aqui, será? Para um bicho. Veio um bicho cagando, pelo menos. Poderia andar em cima, peço favor? Quero cagar em paz? Corrida, vamos na corrida Não dá pra abrir Ligar o trem Deixa eu abrir um bicho aqui 3, 2, 1 1, 2, 1 2, 1 A mira está afiado de cima. Olha o Zé da Moga! Eu estou... Recarrega aí, recarrega aí, recarrega aí, recarrega aí que o Zé da Moga está... Bravo! Caralho! Está garantida, não é? Caralho! Vai, abre aí! Abre aí, velho! Tem uma amiga aqui, não? Já não estava aqui, agora estou. Ah, abre essa porta, meu! Demora para abrir essa porta, aqui também tem alguém que abrir. Eu não estava aqui agora há pouco. Agora essa jossa, né, mano? Sou maluco. A atenção está no olhar do jogador. Será que se olhar para tais lugares os bichos te colocam? Então, teoricamente, eles deveriam vir e não vem? Isaac, você ainda precisa encontrar a data para o computador de tram. Está na bãe de maintenance. Isaac, é a Kendra. Parece que a porta da sala de tram. Está na bãe de maintenance. 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 Onde é que a gente está, mano? Onde? Está lá embaixo, mano? Ah, está na bãe de maintenance. Mas é um puta! Vem! 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 Vem com o pai. Vem caçador! Toma! Toma a raulha! Toma! Mais uma! Vai! Vai! Bata! Eu estou sem bala! Bate! Não! Carrega velho! Toma daqui! Toma daqui também! Toma daqui também! Toma daqui! Toma daqui! Nem te vi! Tira, tira, tira! Não! Precisa pôr plano! Tá maluco! Olha a Isa! O esquema é consertar a nave! Onde? Calma aí gente! Onde? Meu Deus! Nada aqui! Parece que tá chovendo bala pra mim né? Cagaçando assim! Tem mais! Bora! Uh! Perde demais! Tocou o barulho da Bat 3 do peito! Tá com uma card que vai levantar! Mal spiffo! Tocou mano! Aí! Tocou aí! Almost before! Espeito! Abre! Cágicos! sim mais um só não sei que tinha alguém vivo lá embaixo o que que deu o que que deu e caramba para mano para com isso chega em cima que buraco ai ai não to consegui enxergar nada um baita de um na frente mano aonde aonde não 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 mas isso funciona mano e a gente que tinha essa estação aqui na trava está vindo tanto bicho em cima ai eu escutei o cb errado você é muito triste vizinho mais uma para garantir aonde tem que ir isso não é o que eu estou deixando a nossa manhã é e para onde trancado, cartão de crédito, a card que vai sair alguma coisa aqui, acessa no seu clima, tá bom não, olha só, mas aqui não tem a card que vai sair coisa daqui o que é isso aqui, um circuito preparador, será que eu dou mais vida ou mais força, é que é muito bom né tá ah, mas tem que ocupar 600 coisas para me beber alguém gritou, eu escutei alguém gritar mano que alguma coisa vai sair dali isso que não é nada não aparece assim na minha frente não é muito sensível isso aqui corta a perna, abaixa mal aqui velho nossa, maluco velho, está abaixando o que está acontecendo que 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 acabei de levantar a vida ali não lembro de você não lembro de você tá aqui a hora que eu passei vai, vai, vai abre os otários desse andar meu amigo, o coração tá quase saindo aqui cara, mano, triste triste, triste ah, olha isso, com o que mano, com o apatite, miserável bafo, hein nossa, uma bosta aqui caramba, mano meu mouse tá tá pegando, mano o mouse tá pegando, mano o que é que é aqui tá voltando pro trem a gente pelo menos é segura, né mano o que é só, bom como é que vocês estão aí do outro lado vai faltar alguma coisa vai faltar alguma coisa aqui, será era só pra isso mesmo não sei que sei que era uma maquininha de opaca uma armadura, mano e porra como é que vocês estão aí do outro lado gostava do meu serviço e se não fosse eu aqui na estação você estava lascado, você deve ficar aí sem fim de dano o cara diz que eu tenho uma coisa ali é muito bem bom trabalho a garanta o que foi que o tréiã que foi que o tréiã que foi que o tréiã que foi que foi que o tréiã e prepara para o tréiã que foi que o tréiã nós vamos descobrir o que que conseguimos e nos conhecemos se nós vivemos assim você está fora da sua liga, Hamond este é suicídio nós vamos morrer aqui você vai entrar no tréiã não é só que a gente vai não é só que a gente vai pra nós e... porra olha eu vou te falar em salvar aqui e é isso e ser maroto né mano garantir e com essa cabeçorra do Isa que eu vou terminar esse segundo vídeo mano confesso que está sendo uma tranqueira para mim porque eu odeio levar esses cagacinho mano mas eu estou até que tranquilo né estamos levando bem estamos levando na boa espero que vocês tenham gostado e se gostou não esqueça de deixar o seu like que ajuda a mim e até mais falou e aí e aí e aí